o salve salve moçada beleza tudo bem com vocês uma fonte aqui na área mano chegando aqui no festival de horizon né ele você que tava aí no força horas 15 aí tava fazendo seu brilho com esse carrinho aqui mano hoje você teve a festa notícia de que não está sendo mais possível fazer os 20 vim lá de x de e de wheels né super wheels que você fazia aí para você tá pegando aí os outros carros formando dinheirinho não tá dando mais cara com esse carro aqui eu vou estar mostrando aqui para vocês que não é mais possível né eu já estou com um carro aqui eu vou vir aqui em maestria te mostrar para vocês o que a maestria de carro não tem mais aqui o super wheels que aquele giro especial mano e agora como é que eu vou fazer mano que carro tem algum carro tá fazendo isso calma aí meu filho já deixa o likezão aí se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo aqui sempre trazendo esses links e pra tá ajudando a moçada aí que tá precisando de uma graninha para comprar um carro bacana para comprar uma roupinha bacana aí aqui dentro do forza horas 15 beleza então já deixa o like vamos lá como você vai fazer agora mano que não tem mais aquele carro existe duas duas dois métodos para você conseguir um carro que vai dar de você fazer isso o primeiro é no leilão tá então vamos lá no leilão que eu vou mostrar só que você sabe que no leilão você pode pegar o carro já com a maestria toda usada usada né com todas aquelas aquelas opções ali de upa de upar o carro tudo já usado você vir aqui no leilão você pode encontrar ele mas você vai encontrar ele já todo bagunçado tá é o ponti aqui tá da marca da ponti aqui tá é o trans am de 1987 tá é um risco você tentar pegar ele aqui esse aqui é o ponti aqui tá é um risco porque pode ser que você pegue ele e ele já esteja gasto já esteja usado toda a a parada lá então então você vai é um risco você vai correr tá mas olha só esse aqui é o pontico aumento das habilidades de drift ó que top mano tá eu acho que eu até tenho um desse daqui deixa eu só dar uma olhada aqui eu acho que eu tenho aquele pontinha aqui ali mano com as habilidades deixa eu dar uma olhada aqui nele tá aqui ó é esse aqui mesmo eu tenho ele aqui ó as habilidades de drift mas vai precisar desse pontinha aqui que trans am normal tá caso você não tenha ele provavelmente você já deve ter ganhado na roleta se você ganhou você vai conseguir comprar ele sem precisar ir lá na loja tá sem você precisar ir na concessionária e eu dei essa aqui de novo mano do céu toda hora do apertando essa duas vezes está saindo direto mas vamos lá então você vai precisar comprar esse carrinho um detalhe mano o jipe willys quando você comprava ele o willys custava 40 mil certo e esse pontinha que mano custa custa 25 mil só mano é muito é quase a metade do preço do outro e também os pontos que você vai usar para você tá melhorando ele ele gasta bem menos do que o willys tá willys você gastava mais vamos ver aqui ó deixa eu entrar aqui na tona concessionária vamos procurar aqui pontinha aqui deixa eu mostrar para vocês aqui ó pontinha aqui aqui centro aqui tá aqui ele aqui é o trans am gta 1987 esse é o pontinho que você vai usar para tá fazendo a paradinha tá escolheu ele selecionou ele você vai aqui no caso eu vou ter que vir aqui na minha oficina e pegar ele porque o meu não tá equipado então vamos equipar ele aqui para eu tô mostrando para vocês como ele tá muito top mano aqui eu já tenho aqui um novo que eu comprei agora para fazer aqui o negócio para vocês vamos aqui entrar no carro entrou uma vez no carro você não precisa sair de novo basta você só entrar no carro aqui ele vai começar animação pequena aqui tá e você vai vir aqui agora deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão dar um ask aqui no caso se você for PC né você dá um ask saiu aqui você vem aqui aprimoramento tunagem chegou aqui maestria do carro pronto e aqui tá aqui ó super wills quantos quantos que eu vou gastar vamos ver ó um dois três com mais três seis umas três nove e aqui mais cinco 14 mano só 14 você já pega um super wills beleza e aí você pode ir lá e fazer seu bugzinho de tentar pegar ali tá e depois você vende ele claro né você vai vender ele então por isso que não é muito legal você pegar comprar no leilão tá então compra ele é só 25 mil compensa mais né meu filho vamos lá agora dá uma olhada lá como é que ficou o carrinho aqui vamos pegar lá o super wills vamos ver se a gente consegue tirar o dinheiro que a gente investiu nele no caso eu investi 25 mil né e perdi um tempinho ali para fazer as moedinhas ali de para poder girar ele aqui que é o o meu deus esqueci que é essa parada aqui ó maestria certo então vamos aqui ó tenho aqui um super sorteio será que só com um eu já tiro o gasto que eu investi nele vejamos vamos lá eita nossa 340 mil mano ganhei 300 mil a mais do que eu só mano não dá de ganhar um dinheirinho bom então então é só você correr agora meu filho pegar esse carro aqui ó e começar a comprar um monte dele uma dica quando você for comprar o carro um jeito é fácil você comprar ele é basta você vir aqui ó você vai aqui em campanha em carros tá você vem em coleção de carros chegou nesse local aqui você dá um backspace se você tiver no computador tá é o botão de apagar a letra né quando a gente erra o backspace e você vai procurar aqui o carro a marca tá no caso o pontinho aqui eles vão procurar aqui o pontinho opa calma aí esse carro está disponível calma aí calma aí essa que que funciona não tá beleza chegou aqui você já vai ter ele aqui ó tá é isso aqui 1987 basta você selecionar ele tá você vem aqui com ele em cima e aperta o y aí você já compra um aqui sem precisar aquela animação toda aí você pode comprar vários se você quiser tá quiser comprar mais de um você já vai comprando aqui em vários compramos três quatro sei lá cinco quanto você quiser e aí já compra e depois você vem na maestria aqui né e faz o superwills de novo lembrando que precisa de 14 pontos tá 14 pontos para você poder liberar ele belezinha curtiu a dica aí meu filho então já deixa aquele likezão nervoso aí para fortalecer o canal se inscreve no canal você não perder os próximos vídeos e quem vai tá trazendo aí e se você estiver jogando online comenta aí também eu quero saber como que a galera tá curtindo aqui os vídeos tá jogando não tá beleza então eu vou ficando por aqui eu sou marcelo após fiquem todos com deus e eu fui